Uma questão, olha só gente, pra vocês verem como é que eles cobram. A prova da IAD, perito, 2016 agora, foi uma questão de perito, caiu na prova da Polícia Civil do DF. Agora, a alternativa que apresenta a negação disso aqui, ó, se o suspeito está na cena do crime, a vítima foi assassinada. Antes de eu olhar, ou antes de eu olhar aqui os gabaritos, eu vou fazer a negação. Como é que você negaria? Negar o si, eu tiro o si, eu mantenho a primeira, e o que eu faço com a segunda? Eu nego a segunda. Então, vamos lá, como é que você falaria? O suspeito está na cena do crime e a vítima não foi assassinada. Então, olha a letra A, o suspeito está na cena do crime e a vítima não foi assassinada. Pronto, é a letra A, acabou a questão.